Música Música Aplausos 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 E eu vi sua voz e um sorrindo Aproveito seu tempo e sei que na época de mim Apesar da distância do tempo nosso mesmo tempo Os inimigos são as vezes que se escutarem em você E eu vi nossa! Alango da Casa, teve prauda Alango da Escola, teve prauda Infâncias do link, teve prauda collateral Alan hands a casa, teve prauda Federal de Esclama, teve prauda Inv downtime, teve prauda Eu não deixo que sigo perdido A CIDADE NO BRASIL 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 Uma vez que me dará tudo que seja uma alegria E de embora você sempre acha que eu ainda não sou Toda vez que te abraço eu te vejo se nada é de você Você diz como que eu preciso estudar em você Onde é que você acha que eu snow? Onde é que sim, me dá mais Aplausos Aplausos